Diabete, continua e vai acabar quando? Vai acabar no dia que ele voltar, sem dúvida alguma. Acabar os problemas relacionados ao direito de quem sofre com diabetes. O Fernandinho Iberamar, ele tem diabetes, você sabia? Eu duvido e odó, mas duvido e odó que tem faltado um dia insulina, medidor de glicemia. Não pode faltar, mesmo ele sendo o Fernandinho Iberamar, nenhum desses insumos. Muito menos para quem tem vida digna, honesta, vergonha na cara. Eu estou achando que vale mais a pena ser o Tar do Iberamar mesmo, põe na quadrada. Hoje de manhã, Delcio já estava com a glicemia alta. Ele faz a medição de três a quatro vezes ao dia. Durante a entrevista, foi preciso parar e medir mais uma vez. E de novo, acima do ideal. As fitas para esse controle são essenciais. Eu preciso saber a dosagem para saber se naquele dia ou naquele momento eu tenho que aplicar mais ou menos quantidade de insulina. Hipoglicemia causa transtornos que levam você a ficar pelo menos uma ou duas horas até você se estabilizar sem a mínima condição de exercer as suas atividades normais. Suor, tremedeira? Suor, tremedeira. Às vezes, se ela estiver muito baixa, confusão mental. E correr no risco de sequelas. Porque se ela baixa muito, você pode ter um problema de uma sequela grave. Mesmo diante de uma situação como essa, Delcio não consegue mais retirar as fitas no posto de saúde. Isso porque a prefeitura suspendeu essa entrega. Davam uma caixinha, davam a caixinha 50 unidades que eu tinha que me equilibrar aí durante o mês. Tinha dia que eu fazia uma ou duas para que as fitas pudessem dar. E isso comprometendo todo o meu tratamento de saúde. Solução que não foi suficiente também para o filho de Dona Rosa, com 29 anos, que também precisa tomar insulina. E para isso, é indispensável medir antes a glicemia, para saber a quantidade de medicamento. Eles não dão uma resposta para a gente, não. Assim, vai ter uma normalização. Não, eles só falam, não, não sei quando que vai vir, se acontecer um milagre. A gente fica decepcionada, né? A saída para essas pessoas que dependem do poder público, para ter um pouco mais de qualidade de vida, está sendo a Associação de Diabetes de Sorocaba. Desde que o fornecimento nos postos de saúde foi cancelado, a procura por insumos aqui na associação praticamente dobrou. Um exemplo são aquelas fitas de medição, olha, aqui só tem uma caixinha, essa é a última. Ainda tem em estoque, por exemplo, agulha, seringa e também a lanceta, que é para furar o dedo. Mas uma quantidade que só deve atender um público até o fim do ano. Situação que o advogado da associação tenta reverter com ações judiciais. A ação judicial, mesmo tendo um caráter de urgência para se tratar de doença, ela tem um tempo de demora, de burocracia, e que chega a demorar quase três meses. Uma espera angustiante para quem mede tempo de vida a cada hora.